Olá, seja muito bem-vindo, amado ouvinte. No vídeo de hoje, vamos aprender como acabar com a asma com dois sucos naturais. Então, se você sofre com este problema, ou algum membro da sua família sofre com a asma, você vai amar esta receita. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você. E que todos os seus objetivos se realizem conforme você sonhou. A asma é uma doença crônica dos brônquios. Essa condição é caracterizada por crises de asma, ou aperto no peito, na qual ocorre uma forma dos músculos que controlam a abertura e o fechamento dos brônquios. Mas se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no nosso canal é fácil, rápido e não custa nada. A asma é considerada uma doença séria, pois mata dezenas de pessoas ao redor do mundo todos os dias. Os principais sintomas da asma são a falta de ar ou de espinéia, aperto no peito, tosse ou chiado durante a expiração. Se você ou algum familiar seu enfrenta este problema da asma, vai amar as receitas que vou lhe ensinar agora. São duas receitas. A primeira, suco para asma e bronquite. Ingredientes. Suco de uma laranja. Duas ramas de agrião. Meia cenoura. Uma colher de sopa de mel de eucalipto para adoçar. Meio copo de água. Modo de preparo. Preparar o suco da laranja e, em seguida, bater no liquidificador junto com todos os outros ingredientes. Dose recomendada. Três vezes ao dia, entre as refeições. Segunda receita. Suco para asma e laringite. Uma fatia de abacaxi, ou 250 gramas. Uma colher de chá de gengibre ralado. Dez folhas de hortelã. Um copo de água. Uma colher de sopa de mel. Modo de preparo. Bater no liquidificador o abacaxi, a água e os demais ingredientes. Dose recomendada. Três vezes ao dia, entre as refeições. Fazer uso das duas receitas durante 30 dias. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilha com seus familiares e amigos. E atenção! No final do vídeo, vão aparecer quatro sugestões de outros vídeos nossos. Escolha um e assista-o também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.